Música Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e esse é o primeiro vídeo de leituras do mês do ano. Hoje eu mostro para vocês tudo aquilo que eu li durante o mês de dezembro de 2014. O primeiro livro que eu li em dezembro foi Putzam Farofa, do Gregório Duvivier. Eu conheci o Gregório através do canal no YouTube do Porta dos Fundos. Depois disso eu acabei lendo alguns textos dele para a Folha de São Paulo, onde ele é colunista. E lendo esses textos dele eu acabei... ele me chamou mais a atenção do que pelo Porta dos Fundos. Eu gostei muito dos textos dele que eu li, por isso acabou surgindo. Então a minha vontade de ler é esse livro de crônicas. Ele vai ser composto então pelos textos que ele já publicou na Folha. Você vai encontrar roteiros do Porta dos Fundos, você vai encontrar textos inéditos. Então é realmente um compilado do trabalho do Gregório. O Gregório tem uma escrita muito fluida, então é muito fácil você se envolver com as palavras dele, com as ideias dele. As crônicas aqui vão ser as mais diversas possíveis. Você vai ter aquelas que vão ser de punho político, outras mais sentimentais. Aquelas que vão beirar o nonsense, que são completamente piradas. A variedade aqui das crônicas é muito grande. Foi uma leitura que eu fiz muito rapidamente. Esse aqui é um livro que dá para você ler tanto de uma vez, que foi como eu fiz, como dá também para você ler um pouco por dia, você escolher o que você quer ler. Talvez mesclar aí com outras leituras. Mas o Gregório é muito habilidoso em expor as ideias dele. Ele é muito habilidoso em fazer reflexões. Ele é muito habilidoso também em fazer comédia. Então trazer humor através das palavras dele. Para quem gosta de crônicas, é um livro realmente imperdível. Valeu muito a pena ler. E eu certamente fiquei curiosa para acompanhar mais o trabalho do Gregório. Minha segunda leitura do mês foi A Escolhida, da Lois Lurie, que é a continuação do livro Doador de Memórias. Então é o segundo volume do Quarteto Doador. Para quem leu Doador de Memórias e, assim como eu, ficou extremamente angustiado com o final, querendo logo o próximo livro, você pode se decepcionar se você for aguardando uma continuação daquilo de onde você parou. Acontece que A Escolhida não é uma continuação direta de Doador de Memórias. O Quarteto Doador, até onde eu entendi, vai ser composto por três primeiros livros, nos quais você vai ter três personagens diferentes, em universos diferentes. E o quarto livro, então, é que vai reunir as personagens dos três primeiros livros. Nesse aqui nós temos a história da Kira. A Kira vive numa sociedade em que não aceita os fracos. Apenas os mais fortes é que tem a chance de sobreviver. Quem não está adequado à sociedade é eliminado dela. A Kira tem uma deficiência, só que ela consegue sobreviver graças ao grande talento dela como tecelã. Depois que a mãe dela morre, ela passa a sofrer várias hostilidades no local que ela vive. Ela é a escolhida para tecer a túnica que vai contar a história da civilização em que ela vive. E conforme ela está lá trabalhando para isso, ela vai adquirindo uma outra visão desse mundo. Eu achei o livro menos intenso, menos envolvente do que o primeiro. O primeiro eu acho que ele é mais cheio de simbolismos e isso me encantou mais. Ainda assim, ele segue o estilo do primeiro em termos de narrativa, narrativa em terceira pessoa, uma narrativa rápida também. Você tem como no primeiro uma personagem que vai alterando a visão dela dos fatos e com isso trazendo outras reflexões para a história, trazendo uma outra visão para o leitor daquilo que está acontecendo. Como no primeiro livro também, você só não tem informações diretas sobre os acontecimentos. Conforme a Kira vai vivenciando, é que você vai descobrindo. Então, o conhecimento do leitor se limita ao conhecimento da personagem, aquilo que ela não sabe e não tem como ela apontar para o leitor. Como eu falei, eu achei esse segundo livro menos envolvente do que o primeiro. O final é que eu acho que deu um gás maior aí para a história e eu me envolvi mais. Ainda assim, eu continuo admirando a habilidade da autora em criar aí universos diferentes, situações diferentes, principalmente fazer um paralelo entre esses universos fictícios e a nossa realidade. E eu continuo curiosa para continuar acompanhando esse quarteto, ver quais novos universos ela vai trazer e principalmente ver como vai ser o desfecho dessa série. O terceiro livro que eu li entrou para a minha lista de chiquilites favoritos e foi a lista de Brett. A Brett é uma mulher de mais de 30 anos que tem uma vida praticamente perfeita. Ela ocupa um ótimo cargo na empresa da mãe dela, ela tem um namorado ali perfeito, tem uma estabilidade financeira e a vida dela está extremamente cômoda e proporcionando segurança a ela. Só que quando a mãe dela morre, ela deixa no testamento que a Brett só vai ter direito à herança dela se ela cumprir uma lista de sonhos que ela escreveu quando ela era adolescente. Ela escreveu essa lista então, com acho que seus 14, 15 anos, acabou jogando no lixo e a mãe dela encontrou essa lista e guardou. E foi acompanhando então a evolução das conquistas da Brett de acordo com aquela lista. Dez itens da lista que ela fez, ela acabou não cumprindo. E a mãe dela deu o prazo então de um ano pra ela cumprir esses 10 itens restantes. Ela fica extremamente revoltada, acha que a mãe dela tá pirada, porque quando ela fez aquela lista, ela era uma pessoa diferente de quem ela é hoje, ela tinha outras aspirações, ela tinha uma ideia diferente pra vida dela do que ela tem hoje. E com isso então ela acaba reavaliando toda a vida dela. E esse foi um dos pontos pra mim mais incríveis da história. Essa questão da reavaliação da vida, essa questão da reflexão dos sonhos, do quanto eles importam pra gente, do quanto a gente perde nossos sonhos e se perde na nossa jornada por conta dos acontecimentos da vida, de tudo que a vida traz de imprevisível pra gente. E ao mesmo tempo que o livro tem essa parte aí mais reflexiva, uma parte talvez um pouco introspectiva, mais emocionante, tem umas partes tanto quanto tristes na história, e ao mesmo tempo ele consegue ser um livro leve, um livro divertido, porque ele contrabalanceia aí com o humor a escrita da autora, que é uma delícia de se acompanhar, enfim. Pra quem gosta de Chiquelite, isso aqui é um livro completo. Eu fiz resenha dele aqui no canal pro Desafio Fuscante sobre Chiquelite, inclusive já saiu a edição do desafio desse ano, não deixem de conferir quem tiver interesse de participar. Enfim, leiam a lista de Brad. O outro livro que eu li foi Essa Garota, da Colin Hoover, que é o terceiro volume da série Slammed. Nesse aqui nós vamos acompanhar novamente a história do Will e da Lake, mas pelos olhos do Will. Então, tudo aquilo que nós temos no primeiro livro, nós temos novamente aqui, com alguns acréscimos por conta da história ser contada pela visão do Will. Aquilo, então, que não tinha como a Lake saber porque o Will não tinha contado, porque no primeiro livro nós acompanhamos pela visão dela, e está aqui. Eu gostei muito do primeiro livro quando eu li, fiquei bastante encantada, principalmente pela poesia da história, pela poesia da escrita da Colin Hoover, e isso acabou me conquistando. O livro, eu acho que ele tem muita carga dramática e isso me deixou um pouco incomodada, mas eu relevei. Quando eu li o segundo livro, essa carga dramática me incomodou novamente, eu acho que me incomodou numa proporção ainda maior. Muitos acontecimentos ali eu achei desnecessários, então a trilogia foi perdendo um pouco de brilho pra mim. Quando chegou nesse terceiro livro, eu pensei duas vezes se eu ia ler ou não, porque eu já tinha perdido parte do meu entusiasmo, e eu sabia que aqui eu ia ver tudo que eu já tinha visto, só com algumas diferenças. E quando eu li, então, foi essa sensação que eu fiquei, que acabou sendo um livro desnecessário para mim. Pra quem eu acho que é fã fervoroso aí da série, é uma ótima oportunidade de acompanhar um pouco mais. Todo fã gosta de acompanhar mais da sua história preferida. No meu caso, como eu não sou esse tipo de fã, o livro ficou um pouco desnecessário. Eu acho que eu não precisava ter lido. Não é que seja um livro ruim, mas ele não me acrescentou muito como leitora, enfim. Ainda assim, ele tem aí as características da história da Colin Hoover, que é uma história intensa, uma história poética, uma escrita poética, com vários acontecimentos aí, reviravoltas, enfim. Ele traz algumas surpresas, então, por conta dos acréscimos, mas ainda assim, é a revisão da história do primeiro livro. Em a penúltima leitura do ano, foi uma chance para recomeçar, da Lisa Kleipas, ele vai trazer três personagens diferentes aqui. A primeira é a Holly, que é uma garotinha que acabou de perder a mãe, e a mãe dela antes deixou em testamento que a guarda dela deveria ficar para o Mark, que é o tio dela. E ele é um solteirão, não tinha a última coisa que ele queria na vida, no momento, era ter a guarda da sobrinha, ele não imaginava ter uma criança assim na vida dele, ainda mais agora. E a terceira personagem é a Maggie, que é a dona de uma loja de brinquedos, que perdeu o marido também no último ano, e que sempre gostou de ter um toque aí de magia na vida dela, e esse toque atualmente vem dessa loja de brinquedos dela. Então, quando o Mark e a Maggie se conhecem, a vida dos três se entrelaçam e a história se desenvolve. Eu achei uma leitura gostosa, é um livro que tem um clima gostoso, porque ele tem aí esse clima de Natal, esse clima agradável de final de ano, de boas sensações, boas realizações, de esperança. Tem um romance sendo desenvolvido, um romance que vai ser leve, vai ser previsível, mas é gostoso de se acompanhar. Não foi um livro extraordinário, não foi um livro que entrou nos meus favoritos, até porque também eu acho que ele tem um desenvolvimento bastante rápido, bastante ágil. Eu acho que isso afetou também meu envolvimento, pelo fato dele ter sido muito rápido. Também não foi um rápido a ponto de estragar a história. É um livro gostoso para você ler, diferente dos livros da Lizette Leipas, como autora de romances de época. Esse aqui é um romance contemporâneo, bastante diferente. Enfim, para quem gosta de romance, é um romance água com açúcar, gostoso de se acompanhar. Por fim, minha última leitura do ano, foi uma leitura bastante surpreendente para mim, que foi A Balada de Adam Henry, do Ian McEvan. O Ian McEvan é autor de Reparação, livro que deu origem ao filme Desejo e Reparação. Eu conheci o autor por conta disso, não li ainda Reparação, tenho muita vontade. Então, eu vi em A Balada de Adam Henry, a minha oportunidade de conhecer a escrita do autor. Ele vai trazer aqui a história da Fiona, que é uma juíza do Tribunal Superior, especializado na área da família. Ela acaba recebendo o caso do Adam Henry, que é um jovem de 17 anos, que tem leucemia, precisa de uma transfusão de sangue. Porém, ele e a família são contra o processo, porque eles são testemunhas de Jeová, e a religião não permite a transfusão de sangue. O primeiro ponto que me deixou completamente admirada pela escrita do autor é como ele consegue transitar muito bem entre diferentes momentos do tempo, sem se perder e sem deixar o leitor confuso e perdido na história. Então, ele está narrando um momento presente, aí, através da reflexão das personagens, ele volta, narra alguma coisa lá atrás que vai ajudar a, talvez, explicar esse momento presente, e retorna para o presente com uma facilidade incrível. Então, ele faz essas transições no tempo muito bem, te envolve ainda mais com tudo aquilo que ele está contando, não te deixa perdido. Além disso, também, ele tem uma escrita que é mais direta, uma escrita mais concisa, ele não se alonga tanto naquilo que ele está escrevendo, mas, ainda assim, ele faz descrições bastante precisas de ambientes, de sentimentos. Então, ele também consegue envolver o leitor dessa forma, ele consegue fazer com que o leitor compreenda a personagem, as emoções, os pensamentos, encare os conflitos em que ela está vivendo. Ele também tem uma facilidade muito grande em discorrer sobre assuntos polêmicos, então, você não tem, simplesmente, o caso do Adam Henry, mas outros casos em que a Fiona precisou também mediar. E o outro ponto também é que nós temos aqui um paralelo entre a vida da Fiona profissional e a vida pessoal. Todo o sucesso que ela tem na vida profissional é contraposto ao fracasso que ela vem enfrentando na vida pessoal dela. E você tem, então, o entrelaçamento desses dois aspectos da vida dela. Você não tem a juíza e a mulher, você tem a Fiona, que é uma junção disso tudo, cada parte afetando a outra, cada parte gerando consequências para a outra. E no momento também em que nós temos a Fiona conhecendo o Adam Henry, ela podendo enxergá-lo com outros olhos, trazendo a visão dele, então, para a história, além de dar uma visão muito interessante para o enredo, as consequências disso para a trama também foram extremamente satisfatórias. Enfim, a balada de Adam Henry acabou sendo um dos melhores livros que eu li no ano passado. Infelizmente, quando eu fiz o meu vídeo de retrospectiva, elegendo as minhas 10 melhores leituras de 2014, ele não entrou porque eu estava lendo o livro quando eu gravei o vídeo. Eu não pude esperar terminar de ler o livro para gravar depois, então, ele ficou de forma fora da lista. Mas se eu pudesse gravar o vídeo hoje, por exemplo, ele certamente entraria naquela lista dos 10 melhores de 2014. Foram essas minhas leituras, eu espero que tenham gostado. Beijos a todos e até o próximo vídeo. Ele é muito habilidoso. Ele é... A nossa jornada, por conta dos acontecimentos da vida, as coisas... De todas as... De todos os... 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 De todas as minhas leituras. Tchau.